Sobre Maria de Sousa, diz Leviguerra. A professora Maria de Sousa foi uma universitária genuína e iminente. E a de ciência em Portugal ficou-lhe a dever imenso. No ícobas realizou uma obra brilhantíssima, quer como cientista, quer como docente. Sobretudo na formação de cientistas que hoje são muito considerados, quer no país, quer no estrangeiro. Os últimos meses da sua vida, realizou-se em Amodiales. Eu sou testemunha da coragem com que vencem os momentos difíceis desse tratamento. Amava o Porto e as suas magnólias, como uma vez nos confidenciou da janela da sua residência, no Passeio das Virtudes. Partilhamos com outros amigos seus a saudade da sua partida e dos momentos em que partilhou a sua sabedoria e a grandeza da sua alma. Sobre Maria de Sousa, diz Carlos Magno. A morte da professora Maria de Sousa deixa-me duplamente triste. Primeiro, por ser o desaparecimento de uma amiga doce e divertida, mesmo à distância. Víamos-nos pouco, mas quando nos encontrávamos, o seu abraço era tão encantador como o seu sorriso. E ela, a Maria de Sousa, sorria muito com os olhos. Segunda razão desta enorme tristeza. A professora Maria de Sousa morreu vítima do coronavírus e isso era a maior injustiça para ela. Porque ela era uma extraordinária cientista e só não ganhou o prémio Nobel por um triz. Mas há uma terceira razão para a minha tristeza com a morte da professora Maria de Sousa. Quando a professora Maria de Sousa deu a sua última lição, o convite para a cerimónia na Reitoria da Universidade do Porto chegou-me com vários dias de atraso. Quando soube, tentei desculpar-me com o correio, mas a professora Maria de Sousa deu uma agregalhada e respondeu. Marquei-lhe falta na nossa mesa no piolho. O piolho é o velho café ancoradouro onde, durante muitos anos, nos encontrávamos todos e quase todos os dias. Depois, há ainda uma razão suplementar para a minha tristeza. O então Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, confessou-me que só percebeu os problemas dentro do seu governo quando a professora Maria de Sousa lhe explicou como funcionavam as células em qualquer organismo. Escrevi isso, então, num artigo do Expresso e a professora Maria de Sousa fez um comentário sobre economistas, juristas e engenheiros que eu, por pudor, não vou aqui reproduzir. Mas, sobrinho, que ela terminou a aula particular que me deu no piolho, com um sorriso luminoso de citologista, que era como eu lhe chamava, uma citologista que se interessava por tudo na vida. O importante é que os jornalistas também sabam alguma coisa da vida das células, dizia ela. Obrigado, professora Maria de Sousa. Sobre Maria de Sousa, diz Alexandre Quintanilha. Das muitas memórias que tenho da Maria de Sousa, talvez a mais significativa foi a conferência que organizámos na altura do seu 70º aniversário, em 2009, em que convidámos muitos dos seus antigos alunos e colaboradores para uma reunião científica no IBMC, seguido um jantar na casa do Roseiral. Lembro-me particularmente da presença do Ave Mitchison, um dos grandes nomes da hemologia, que veio de propósito para estar connosco e para falar da importância do trabalho que a Maria de Sousa fez na área da hemologia durante tantos anos. Foi também uma altura em que reuniu muitos dos seus antigos alunos, um pouco espalhados agora por todo o mundo, e que fez com que este jantar, ao fim de um dia científico, tivesse ficado para sempre marcado na minha memória. Amém. Amém.